Estamos aqui com o Super Nintendo, com a fita do Mortal Kombat, certo? A fita, creio que seja paralela. Os contatos dela estão legalzinhos, não sei se dá pra ver aí. Estão legal. Vamos encaixar ela. Certo? E ligar. O controle é novo, comprei novinho, paralelo também, mas funcionando perfeitamente. A tela vocês estão vendo assim, meio piscando, meio... Porque a televisão é de tubo ainda. Mas pessoalmente não fica assim não. Vamos ver aqui, não? Vamos lá. Certo? O jogo funcionando Vamos começar o próximo round Não tinha pausa esse jogo Porque ele era de máquina Isso aí Não tinha pausa